Comprar um mini projetor que realmente tem uma boa imagem para assistir filmes, séries, jogos de futebol ou até mesmo jogar, não é uma tarefa nada fácil. Por isso, nós do Compro Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores mini projetores do mercado atualmente. Selecionamos um mini projetor bom e barato, com som integrado, 4K e outros excelentes modelos. Mas antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de coração para que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras todas as semanas para você. Começando pelo quinto lugar, nós selecionamos a Coibeu. Se você está em busca de um mini projetor bom e barato, esse sem dúvidas é a melhor escolha. Com uma resolução compatível de até 1080 pixels, este dispositivo é capaz de projetar telas grandes variando de 30 a 170 polegadas, proporcionando uma clareza e impacto visual impressionantes. Sua capacidade de exibir imagens mais delicadas é acentuada pelas lentes com múltiplas camadas de revestimento óptico, assegurando a melhor qualidade de imagem ao assistir filmes, esportes ou jogar. Além disso, ele oferece versatilidade através do suporte a diversas interfaces de entrada, incluindo USB, AV, HDMI, VGA e áudio, o que torna simples a conexão com vários dispositivos. Outro diferencial fica para as funcionalidades de correção trapezoidal e ajuste de foco automatizados, que poupam tempo e esforço, garantindo que as imagens sejam projetadas corretamente, mesmo quando a superfície de projeção não é ideal. E para completar a experiência, o aparelho possui alto-falantes integrados e oferece a opção de conexão com fones de ouvido ou caixas de som, proporcionando um som som round e qualidade de áudio impressionante. O Mini Projetor é vendido entre R$ 689 a R$ 723,00 e o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Agora em quarto lugar da nossa lista temos aqui a BTEC BT-810. Agora, se você está procurando por um mini projetor para assistir filmes no escuro, essa é a escolha certa. Equipado com uma fonte luminosa LED de 40W RGB, este projetor proporciona um brilho de 1200 lumens, garantindo imagens nítidas e vibrantes no escuro. Sua versatilidade é aprimorada por uma variedade de opções de interface de entrada, incluindo HDMI, VGA e USB, o tornando compatível com uma ampla gama de dispositivos. Além disso, o BTEC é projetado com a conveniência do usuário em mente, oferecendo uma interface de saída P2, que possibilita a conexão a equipamentos de som e fones de ouvido. E para ficar ainda melhor, a durabilidade da lâmpada LED deste projetor é notável, com uma vida útil estimada entre 20 mil a 30 mil horas, garantindo longas horas de entretenimento e apresentações com qualidade consistente. Ele é vendido entre R$ 783 e R$ 891. Indo para o terceiro lugar, temos nada mais nada menos que a Xiaomi Mi Smart. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um mini projetor com som integrado. Ele oferece uma experiência audiovisual de alta qualidade, ao projetar imagens de até 120 polegadas em Full HD, garantindo uma fonte de luz LED com um brilho que atinge até 500 lumens ANSI, graças ao seu caminho óptico de 4 canais RGB mais BP, que proporciona imagens nítidas. Além de sua capacidade de projeção impressionante, o Mi Smart é um projetor inteligente alimentado por Android TV, com Google Assistente e Chromecast integrados. Isso permite o controle de dispositivos inteligentes por meio de comando de voz, proporcionando uma experiência de usuário conveniente. Outro diferencial é que ele é compacto e apresenta recursos como correção Keystone e foco automático, que asseguram uma imagem de projeção sempre clara, mesmo em ambientes desafiadores. O mini projetor é vendido entre R$ 3.867 a R$ 3.921,00, mas clicando no link exclusivo da descrição você vai pagar abaixo desse valor. Ocupando o segundo lugar da lista fica a LG PF50KS. Se você está procurando por um mini projetor com até 100 polegadas, essa é a melhor opção. Com um impressionante brilho de até 600 ANSI lumens, este projetor oferece uma qualidade de imagem excepcional que permite uma projeção de até 100 polegadas em Full HD, exibindo detalhes nítidos e vívidos. Uma característica notável desse carinha é o recurso de digital Keystone, que simplifica a correção de distorções de projeção. Em questão de segundos, ele detecta e corrige automaticamente qualquer distorção, garantindo uma imagem perfeitamente alinhada, eliminando a necessidade de ajustes manuais frequentemente necessários em projetores convencionais. Além disso, ele integra o inovador WebOS, a plataforma exclusiva Smart da LG. Isso torna a navegação na internet, a busca por vídeos no YouTube e o ajuste das configurações do seu projetor uma tarefa simples. Com apenas alguns cliques e etapas intuitivas, você tem controle total sobre a sua experiência audiovisual. É possível adquirir o item por preços que oscilam entre R$ 3.760 e R$ 3.893. Agora em primeiríssimo lugar nós temos a MagiCube. Sem dúvidas, esse é o melhor mini projetor 4K do mercado atualmente. Ele se destaca por seu design giratório de 180 graus, que oferece flexibilidade para direcionar o projetor em várias direções, incluindo o teto. Com suporte para Dual 5G mais 2.4G Wi-Fi 6, este projetor proporciona uma experiência de vídeo online mais suave e livre de atrasos, resultando em projeções rápidas e confiáveis. Outro diferencial é que ele é equipado com um sistema operacional Android 11. O aparelho permite que você assista filmes e apresentações em sua plataforma favorita, eliminando a necessidade de adquirir uma caixa de TV adicional. No entanto, o destaque desse projetor reside na qualidade de imagem impressionante, com suporte para resolução de até 1080 pixels 4K, oferecendo um brilho notável de 200 ANSI lumens e cores vivas que garantem uma experiência visual de alta qualidade. Além disso, ele incorpora alto-falantes estéreo de 5 watts com o sistema Hi-Fi, proporcionando uma experiência auditiva de alta qualidade com som claro e potente, eliminando a necessidade de adquirir alto-falantes adicionais. O mini projetor é vendido entre R$ 547 a R$ 628, mas clicando no link na descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Qual desses projetores você está pensando em comprar? Escreva aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar o vídeo para aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um mini projetor. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma